E dali eu percebi, olha, eu conto uma história sempre quando eu quero... Convencer. Convencer. E aí vem a grande história. Eu falo isso para todas as coisas, eu me treinei a fazer isso. E acabei fazendo isso de novo agora. Porque agora eu estou convencendo, estou contando uma história sobre uma história para convencer que história vale a pena. Mas se a coisa vale a pena, a história vai tender a aumentar a possibilidade de convencimento. A pessoa se envolve mais e a gente vai discutir isso aí. São três pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte, a dor passa, mas o 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7. Aqui nós discutimos as principais estratégias na sua jornada para o seu primeiro 6 em 7. Isso é 100 mil reais de faturamento em 7 dias. Eu sou Thiago Batista. Eu sou o Gui Cardoso. E eu sou o Érico Rocha. E hoje a gente vai falar sobre o gatilho mental da história. Como contar histórias que vendem, Érico? E, cara, para começar, vou começar a me policiar, não falando cara. Esse é um dos gatilhos que você usa mais naturalmente, cara, hoje em dia? É naturalmente, mas não é, né? Parece natural, né? Mas é orquestrado. É, e para quem não sabe, vocês veem muito o Érico contando história em cada vídeo que ele fala. E, velho, ele é igualzinho pessoalmente também, no dia a dia. Cada vez que ele traz um ensinamento, alguma... Posso dar um exemplo? Um tempo atrás eu estava no Fire. E lá... Falei, cara. Falei? Não falei? Vocês consideram um contador de história? Não, eu estava no Fire. E aí o que acontece? Quando eu estou no Fire, é muito difícil de eu transitar. Porque toda vez que eu transito de um palco ao outro, tem muita gente querendo tirar foto, aquela coisa toda. E vai aglomerando e vai atrapalhando a galera, né? Vai atrapalhando o pace. Então aí eu estava no bastidor, mas chega uma hora que eu não aguentava ficar no bastidor. Eu queria ver gente e tal. Aí eu falei assim, ah, vou lá na área VIP, que tem mais comedido a área VIP. Mas a área VIP do Fire só tem Black, né? Os Black ganham a área VIP de graça. Então, quer dizer, e pô, Black, todo mundo me conhece. E aí começa aquele alvoroço, tira foto, Érico, isso e aquilo, que é muito massa. Mas, ao mesmo tempo, não dá esse tempo de descansar. E eu queria descansar. E aí o André, que é o meu padrinho, todo mundo que fala no Fire tem um padrinho. Aí o André falou assim, Érico, vamos na área de mídia, que na área de mídia só vai os palestrantes. E aí você vai ter um tempo de ver gente, mas vai conseguir respirar um pouco. E isso estava um pouco antes da minha palestra. Eu queria ver gente, eu queria se parecer. Mas eu queria um ambiente comedido. Inclusive meu filho e minha filha, meus dois filhos estavam chegando, minha sogra estava trazendo eles. Eu queria que eles não ficassem no backstage, porque backstage é tudo de perigoso ter no backstage. Fio, eletricidade, caixa. Então você não quer ter os seus correntes. É escuro. Então eu queria estar com eles em um lugar mais assim. Aí o André falou, Beleza, eu vou arrumar essa parada. Eu sempre arrumo os problemas do padrinho. E aí eu vou lá na área de mídia. Que era uma área diferente, é uma área ainda mais comedida. Só tinha mídia, inclusive a Globo estava lá, né? Globo, jornais e os próprios palestrantes que depois da palestra iam lá. Então a área é muito massa, estava minha esposa lá. E adivinha quem eu encontro lá? Pedro Sobral. E a Priscila Zillo. Estavam lá. E aí me veio na minha cabeça uma coisa muito interessante. Eu tinha colocado um slide da Priscila Zillo na minha palestra. Para quem não sabe, a Priscila Zillo é a fundadora do curso Sapiência. E ela faz múltiplos sete dígitos por ano com uma lista, com uma audiência, uma lista de 7 mil pessoas. Então uma pequena lista e ela consegue tirar um grande faturamento. E claro, ela prover um grande valor. E eu ia mencionar ela na minha palestra. Então uma das coisas que eu ia mencionar é que a Priscila Zillo faz análise de lançamento para o grupo do Insider. Nada que vocês precisam saber disso. Só que naquela hora, quando eu olhei para ela e vi ela lá, eu falei assim, eu esqueci de pedir a permissão para ela. Olha que louco, você não geralmente menciona alguém sem pedir a permissão. E aí eu olhei para ela, lembrei disso e eu fiquei num dilema. Era minutos, meia hora antes de eu entrar para a palestra. Se eu peço a permissão para ela, ela provavelmente ia me dar. Mas de acordo com a cara que ela fizesse, que ia me dar, eu ia saber se ela estava me dando porque ela estava me fazendo um favor. Afinal, a gente é amigo e tal. Ou se ela realmente queria que aquilo acontecesse. E eu não ia ter tempo para mudar essa palestra. E aí eu queria falar para ela, eu queria convencer ela, eu queria convencer ela que eu precisava da permissão dela sem ela saber o que eu ia falar. E para isso eu contei uma história para ela. Olha só, vamos lá. Então, e isso foi o que aconteceu. Basicamente é o seguinte, na física quântica, olha isso, na física quântica é impossível saber. Isso eu vi, isso aí eu descobri no YouTube. Na física quântica é impossível saber a velocidade e a localização de um corpo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando os organismos são grandes, tipo um carro, dá para saber a velocidade e a localização dele ao mesmo tempo? Dá. É só quem nunca levou uma multa, né? Chega a foto, o senhor estava naquele sinal a tal velocidade. Mas na física quântica, quando as partículas são muito pequenas, não dá. E eu vou te falar por quê. Sabe por quê, Gui? Por quê? Olha só, coisa que aprende-se no YouTube. Porque para você saber a localização de uma pequena partícula, para você saber a localização, você tem que jogar uma luz nela. Não dá para você olhar e ver. Você tem que jogar uma paradinha nela para saber. E aí, quando você joga a luz nela, você sabe onde ela está. Só que aí o que acontece? A partícula é tão pequena e tão pequena que aquela luz... Já modifica o lugar. Modifica a velocidade. Você está começando a entender? E dá para saber a velocidade, mas se você medir a velocidade, ela modifica o local. Então, não dá para saber as duas coisas ao mesmo tempo. Expliquei isso para a Priscila Zila. Não dá para saber a coisa ao mesmo tempo. Então, se eu... Eu falei isso para ela. Se eu te falar o que eu vou... Se eu te falar o que eu vou falar de você na apresentação, a sua reação pode ser que eu faça com que eu não fale. Porque, enfim, eu considero muitas pessoas. Então, na verdade... Então, quer dizer, você tem que confiar em mim. Jogou um verde. Não. Você tem que confiar em mim que está tudo bem. Eu não vou te falar o que eu vou falar, mas você tem que confiar em mim que está tudo bem. E por que eu estou contando essa história para vocês? Ela olhou para mim. Eu lembro que na porta da mídia, na sala de mídia do Hotmart, você entra, tem um lugar para tirar foto, e depois você entra mais ou menos assim. Tem uma sala de podcast, que você pode gravar podcast, aquela coisa toda. Ela falou assim, cara, você contou... E eu contei a história da partícula. Eu contei isso. Você contou essa história toda só para eu não falar isso? E ela começou a rir. E dali eu percebi. Olha, eu conto uma história sempre quando eu quero... Convencer. Convencer. E aí vem a grande história. Eu falo isso para todas as coisas. Eu me treinei a fazer isso. E acabei fazendo isso de novo agora. Porque agora eu estou convencendo, estou contando uma história sobre uma história para convencer que história vale a pena. Mas se a coisa vale a pena, a história vai tender a aumentar a possibilidade de convencimento. A pessoa se envolve mais e a gente vai discutir isso aí. Show de bola. Espera aí, mas ela aceitou ou não aceitou? Ela aceitou. Ah, bora. E no final das contas, ela não aceitou. Não, não. Mas eu ainda fiquei com peso na consciência. Falei assim, vou falar com o Pedro, né? Com o namorado dela e tal. Eu conheço ela. E aí eu falei para o Pedro o que eu falei dela na palestra. E eu falei... Porque, enfim... E aí? Você acha que ela vai gostar? Não, não. Vai gostar. Vai gostar. Bah, bah, bah. Acho que vai ser massa. Acho que vai ser massa. Você não conta para ela? Não, não conta para ela, não. Se eu contar para ela, eu faço uma outra tatuagem no braço. Mas eu não conto para ela. Então, beleza. Então, deu tudo certo. Eu esqueci de perguntar se ela gostou. E aí, Priscila, o dia que você estiver aí, deixa um comentário aí se foi bom ou se foi ruim. Agora pode. E eu fui cúmplice ainda, porque foi eu que tirei esse print aí. É, foi você o autor dos prints, né? Eu fui cúmplice. Tira o print da Priscila analisando o lançamento e tal. Enfim. Rolou o print. Legal. Mas, Eric, você sempre foi assim, tipo, naturalmente, desde criança, desde moleque ou não? Você desenvolveu isso? Foi construído. E a primeira vez que eu fui isso foi o maior contador de histórias que eu vi na vida. Eu lembro que eu tinha pago 5 mil dólares para um curso, um curso que chama Product Launch Manager, que ensinava a ser você um lançador. Eu não comprei a fórmula de lançamento americano logo de cara, porque eu não estava vendendo. Então, eu comprei um produto que era como aprender a lançar para outras pessoas. E o bônus era a fórmula de lançamento. E isso custava 5 mil dólares. E aí, eu tinha que ir lá para os Estados Unidos. Inclusive, é uma história, né? É uma história. Inclusive, eu tinha que ir lá nos Estados Unidos. É mais fácil o Tiago ficar sem falar cara ou o Erico ficar sem contar a história? O que será? Vai rolar o bolão. Vamos fazer o bolão. Quantas histórias o Erico conta no podcast? Mas, assim, aí eu fui lá. E foi em Los Angeles. Levei o Hugo lá. E, veja bem, eu tinha pago 5 mil dólares para um curso. Não tinha feito nada do curso. Era oito módulos. Era N vezes maior que a fórmula de lançamento. Tinha feito pouco. Não cria... Não tinha muita... Aí eu falei... Eu não acreditava muito no curso, apesar de eu ter comprado. Ainda tinha minhas dúvidas que isso funcionava para mim, aquela coisa toda. Mas fui lá para os Estados Unidos para esse evento ao vivo. E, nesse evento ao vivo, o cara que abre o evento ao vivo, no caso, o Jeff Walker, conta uma história. E eu achei aquilo fascinante. Eu achei muito fascinante. Por que eu achei fascinante? Porque ele... Eu esperava o cara entrando e falava assim, ó, a lead está ali, a página de captura está ali, essa é a porcentagem. Eu esperava entrando aquela coisa de conteúdo. E ele conta uma história. E, até hoje, isso foi em 2009, eu não esqueço da história que ele contou. Eu esqueço de quase tudo que aconteceu lá. Mas eu não esqueço da história que ele contou. E a moral da história, só para você entender que a moral... Ele é um cara de muito outdoor, de atividades no mundo selvagem. E a história que ele ia falar, que ele estava descendo uma grande corredeira de rafting, aqueles barcos. E, aí, uma hora, antes de descer a queda mais perigosa, a corredeira mais perigosa, ao invés de ele simplesmente ir lá, ele parou o barco antes, saiu com toda a equipe para analisar a correnteza. Ó, a correnteza está puxando para cá, isso que vai acontecer se a gente fizer para lá, para planejar, para fazer aquilo. Então, ele falou que, enfim, planejava aquela parada, que ele olhava, que ele respeitava o desafio, que era importante planejar. Mas, uma vez que ele planejou, ele entrou no barco e entrou na corredeira. E o que ele quis dizer é o seguinte, é importante planejar, a moral da história dele, daquele evento é, nesse evento eu vou te falar como planejar. Mas eu não quero que você saia daqui um planejador. Eu quero que você planeje. E, uma vez que você descubra as rotas que são mais ideais, você vai ter que colocar esse plano no campo de batalha. Era isso. Olha só, foi uma história contada em, eu acho que foi em fevereiro de 2010. Hoje a gente está em 2019. E eu não sei o que eu aprendi, não sei exatamente. Eu acho que, se você me lembrar, eu lembro de algumas palestras, alguns flashes. Mas eu não esqueci da história. E aí eu pensei, nossa, que massa, né? Aquela ideia ficou na minha cabeça. E aí eu percebi que ele fazia isso sempre. Sempre. Mais tarde eu participei de grupos de mastermind com ele. E todo mastermind ele contava uma história. Ele começava contando uma história. E, geralmente, as histórias dele ele tirava da vida aventureira dele. E você sabe qual era o meu maior, maior, maior dúvida? Eu falava assim, nossa, cara, que massa. Eu conseguia ver que as histórias envolviam as pessoas. Eu conseguia ver que as histórias traziam atenção, faziam ela reter uma ideia. Essa é a sacada. Eu conseguia ver que ele fazia isso bem. Eu conseguia ver que Jesus fazia isso bem. Mas eu pensava, e eu, cara? E eu que não sou aventureiro? E eu que não... De onde eu vou tirar as minhas histórias? Foi aí que você decidiu virar crossfiteiro e jorjiteiro? Não. Não. E uma pequena interrupção. Eu lembro muito da gente sentada naquela mesa ali. Estava eu, você e o Moisés, o editor de vídeo que trabalhava aqui. E, cara, a gente conversando sobre... O Black Moses. O Black Moses. A gente conversando sobre a jornada do Gary Vee de comprar o New York Jets. E aí a gente ficava, cara, qual que é a jornada do Érico? Onde é que está o destino final? Para a gente encontrar algo muito mais distante, profundo. E aí a gente tentou, de certa forma, não sei, artificialmente tentar encontrar alguma coisa forçada. Mas o Érico começou a entrar muito no mundo dos esportes, do jiu-jitsu, se tornou faixa branca e tal. E eu acho que ficou muito mais verdadeiro, né? Ficou muito mais... Eu acho que é interessante nisso, e a gente está saindo completamente do script, mas é interessante nisso que quando você vê um cara contando a história, você fala assim, eu nunca vou contar a história. A vida dele é interessante, a minha não é. Eu não saio de casa. Naquela época era muito mais gordo que eu era hoje. Não praticava nem nada disso. E não, eu não entrei no crossfit nem no jiu-jitsu por causa disso, não. Mas, e a gente procura encaixar a história das pessoas na gente. Mas o que a gente deixa de perceber é que a gente tem uma vida de história. Veja bem, eu peguei uma história que aconteceu comigo no Fire e contei para ilustrar alguma coisa aqui para vocês. E não tem nada a ver com jiu-jitsu, não tem nada a ver com crossfit, não tem nada a ver com aventura. Só aconteceu comigo. As histórias estavam 100% na minha vista. O que aconteceu é que, com o tempo, eu percebi, um, a importância da história. Então, como eu sabia que era importante, eu fico ligado para a história acontecer. Eu fico ligado. Nem que seja um YouTube. Às vezes eu vejo um YouTube que é impossível medir a localização e a velocidade ao mesmo tempo. Eu falo assim, eu não sei como é que eu vou usar isso, mas isso está engavetado aqui. Uma hora eu vou usar. Então, eu não assisti aquilo, scriptei aquilo para falar para a Priscila. Quando eu estava falando para a Priscila, eu recorri àquilo porque o meu cérebro vê. A história é muito importante. Toda vez que eu vejo um ativo, eu guardo. E aí eu vou usando à medida do tempo. Agora, uma coisa que me ajudou muito, e aí as pessoas falam uma coisa, e agora a gente vai no clichê, no uh-uh, na parada, que me ajuda muito. Não quer dizer que vai ajudar eles. A meditar. Meditar é o processo de você ficar presente para aquilo que está ao seu redor. E começa a ser a respiração. Então, você fica muito mais atencioso e muito mais presente. Você fica mais... Por exemplo, quando você está meditando muito, você faz muita meditação, você fica presente. Opa, estou nervoso. Opa, estou calmo. Opa, está vindo uma explosão. Quanto menos você medita, a explosão vem antes de você estar vindo. Se quanto você já viu, explodiu já. E aí você olha para trás, olha que droga que eu fiz. Então, na meditação, você se percebe dentro do filme, antes do filme acontecer. Então, a meditação aumentou a minha presença para mim mesmo. Então, eu sou muito mais presente, eu tenho muito mais sensibilidade pelo que está acontecendo comigo. Eu tenho muito mais sensibilidade à minha respiração, coisa que eu nem prestava atenção antes. Do meu estado emocional. E eu fico mais presente para as histórias. É quase que uma espécie de hipnose diluída. Eu consigo ver umas... Eu fico mais tranquilo e presente. E quando... É tipo um mar. Se o mar está agitado, a mente está agitada, você não consegue ver nada ali. É muito agitado. Mas quando a mente acalma, não pode estar calma demais, senão está congelado. Aí você fica lá... Opa, falou o sol de... Então, está... É muito... Entendeu? É muito. Mas se o mar está calmo o suficiente, a água fica clara. E aí eu consigo pegar essas coisas com muito mais facilidade. E isso me ajuda a sacar isso mais. Então, eu sou mais astuto em ver potenciais histórias por causa desse exercício. Cara, muito, muito bom. E pegando, por exemplo, na história do que você falou do Jeff, dois autores, o Dan Chip e... Eu esqueci o nome do outro. Não, não, não sei. Eu acho que é Dan Chip Heath. Bom, enfim. É, enfim. Autores do Made to Stick e Ideias que Colam, eles começam o livro contando uma história, aquela pegadinha do transplante de rim, né? Chega uma mulher bonitona no bar, chega para um solteiro e oferece um drink, né? Pô, podia te pagar um drink e tal. Aí o drink tinha um sonífero lá e aí o cidadão acorda numa banheira de gelo e tem um telefone do lado dele escrito assim, ligue nesse número para pedir socorro e tal. E aí o cara vê um monte de sangue na parede e tal. E aí... Tudo de mentira, né? Tudo de mentira, uma pegadinha mesmo. E aí o cara pega, liga no número e aí a pessoa fala, é, não, então na verdade você foi vítima de um... É, provavelmente você foi vítima de um transplante, é, de transplante de rim. Na verdade de uma gangue que queria roubar o seu rim. Isso, uma gangue que queria roubar o seu rim. Queria não, roubou. Que roubou o seu rim. Então fica onde você está aqui, a equipe vai ir te resgatar e tal, não sei o quê. E aí você fica com muito medo de aceitar uma bebida de uma mulher bonita. Vai que ela quer roubar o seu rim. E aí eles, ao longo do livro, eles vão abordando o porquê que essa história... A gente ouve uma vez e não esquece, que é a mesma coisa do que o Erico falou dessa história do Jeff, que provavelmente ele nunca vai esquecer. E que viralizou, né? Ele analisou. Viralizou. Viralizou muito, cara. E aí ele pega porquê que isso aconteceu. Aí são seis pontos, né? Simplicidade, uma ideia simples. Surpresa. Cara, o que vai acontecer? A pessoa tem partes da história, mas tem lacunas ali que não foram preenchidas. Pô, tem um telefone. O que esse telefone tem a ver? E aí o cara é ligando. Aí tem a concretude do negócio. Pô, é o gelo. É o telefone do lado. A gente consegue ver o sangue na parede. São aspectos concretos mesmo. Credibilidade e o sentimento ali, a emoção do momento. Esse livro é muito bom, inclusive. Vido ou morte, né? Inclusive tem uma outra história lá. Vocês vão falar ou não da gilete nos docinhos? Não, pode falar. Posso falar? Pode, pode. Então tá bom. Então essa foi uma lenda urbana que muita gente não sabia se é. Inclusive de vez em quando nos grupos de WhatsApp que eu tô, alguém manda umas histórias dessas. As pessoas mandam pensando que é verdade, às vezes, de repente é, mas... Então por que que é? Tem uma grande história lá nos Estados Unidos que surgiu uma lenda, uma lenda urbana que nos Estados Unidos, no dia do Halloween, as crianças vão lá pedir doce. E aí o que que acontecia? Um cara maluco lá começou a botar gilete dentro do doce. Pra danificar as crianças. Cara, maluco. E aí o que que aconteceu? Depois que começou a rondar esse negócio, você ia deixar seu filho pedir doce? Não. Sua filha pedir doce, sabendo que tem um maluco aí colocando gilete dentro do doce? Primeiro que a sua que é viciante, né, cara? E aí... Mas é muito louco, né? E aí, no próprio livro, se não me engano, ele fala que no próprio livro teve um cara que surgiu essa parada. Imagina o medo. Então tem tudo isso. A ideia é simples. Um cara bota gilete dentro do negócio. É concreto. Você consegue ver o cara botando a gilete. O que mais? Tem o elemento surpresa, né? Faz sentido, mas é unexpected. O que mais? Concreto, simples, simples de entender. Simples. Qualquer pessoa consegue entender e passar para o próximo. E uma frase você consegue entender. Tem um gilete no meio dos doces, né? Tomando. O que mais? Cara, desperta a emoção. Desperta a emoção. Meu filho comendo uma gilete. O que mais? Cara, é basicamente isso. Total. É que tem a parte de credibilidade. Tipo, dá para acreditar. Dá para acreditar. Não é um negócio muito surreal, né? É plausível. É plausível. Não é a teoria da conspiração. É um maluco que botou gilete. Você consegue ver aquela coisa acontecendo. E aí, o que aconteceu? Teve um cara que resolveu tirar a prova se aquilo era uma lenda urbana ou não era. Ninguém nunca sabia. Será que era uma lenda urbana? Então, ele pegou e fez uma pesquisa em todas as delegacias do país. Se não me engano, foi em todas as delegacias. Para procurar uma queixa de criança que comeu um doce com gilete. E durante o ano X ao ano Y, não encontrou nada. Nenhuma. Então, sim, era uma lenda. Nunca aconteceu. Mas é uma história que a gente nunca esquece. Eu ainda não esqueci dessa história. Estou contando essa história aqui. Tem várias coisas no livro que eu não lembro. Mas dessa história eu lembro. Que louco. Então, a história faz lembrar uma mensagem usada para o bem ou pelo mal. O cara usou esse exemplo. Claro que, como é um exemplo fictício, a lição passa a ser não útil. A lição seria não deixe seu filho aceitar doces de estranhos. Essa é a lição. A consequência é a potencial danificação do corpo dele. Mas, se ela fosse verdade, a lição ia ficar muito mais intensa do que simplesmente falar para as pessoas. Ah, não deixa eu fazer isso, não. Deixa eu te contar uma história. Aí, boom. Isso é muito usado, inclusive, com crianças. Você conta muito história para o seu filho também para convencer. Por ser algo simples de se entender, facilita. Por exemplo, cair na piscina. Sei lá. Você conta alguma história do porquê que aquilo é perigoso e tal? Eu conto cair na piscina. Para o meu filho ainda, ele não... Vamos lá. Primeiro, tem um problema com o filho. Filho e pai têm um problema. O pai, com o filho, ele tem um gatilho mental. Ele nasce com um gatilho mental, uma posição de persuasão muito forte, que é a posição de persuasão de autoridade. Pai é autoridade para o filho e já nasce assim. Então, porque os pais já nascem com isso, às vezes eles deixam muito de contar uma história para o filho porque eles não precisam convencer. É o tipo gatilho mental da mãe. Sabe como é o gatilho da mãe? Tem que ter... Mamãe, posso sair à noite com meus amigos? Aí ela pode falar assim, não. Por que não? Ela fala assim, por que não? Minha mãe usa essa aí. Por que não? Fala que eu não gosto de alguma coisa. Ela fala, gosta sim. Gosta sim. É tipo isso. Então, por que? A gente como pais, a gente como, quiçá, chefes, a gente esquece que a gente precisa estar em persuasão com os filhos. Então, a gente tende a usar menos gatilhos mentais com eles, porque a gente acha que a gente pode usar, aproveitar demais o gatilho mental da autoridade. E às vezes funciona e quem é educador sabe que tem seus limites. E sim, provavelmente você não começou a gostar daquela parada. Mas provavelmente teve... Há épocas que ela falou, não, você não vai sair, você não tinha idade para fazer o contrário, você ficou em casa. Então, assim, ela usou o gatilho e que se dane. Então, agora, eu procuro usar? Procuro. Por exemplo, com o meu filho em relação à piscina, definitivamente eu contei uma história de alguém, uma história real de alguém que perdeu a criança dele. Inclusive, quando eu mudei para a casa onde eu estou, tem uma piscina, não sei se vocês já viram lá, mas a piscina é cercada. Só que ela não chegou lá cercada. E eu precisava de envolver o meu filho a me ajudar a olhar o meu outro filho, claro. A gente estava com muita atenção com o Lima, que tem dois anos que ele podia cair na piscina e morrer. De verdade. E aí, inclusive, a própria mulher, que era dona da casa, ela contou uma história para mim. Nossa, estou vendo que você tem um filho, você tem que cercar essa piscina rápido. Deixa eu te contar o que aconteceu na vizinhança. Tinha um casal que estava... Enfim, sempre olhou para eles, mas um dia o casal dormiu. E o menino se afogou. Infelizmente, perdeu a vida. Então, nossa, quando ela contou aquela história para mim, e eu já contei aquela história para o Noah, para ele me ajudar, vai que... Não, porque você tem das melhores as intenções, mas vai que um dia você dorme. Você está entendendo? Às vezes você dorme desatenciado. Ninguém quer dormir e deixar o seu filho afogar, mas vai que... Então, eu contei essa história para o meu menor me ajudar. Então, ele era uma polícia ali. Enquanto aquela piscina não estava cercada, todo mundo estava envolvido. Quando chegou a nossa empregada, a pessoa que trabalha lá em casa, e a piscina ainda não estava coberta. Por quê? Não é um dia que você faz assim e a piscina está coberta. O cara tem que fazer, tem que medir, às vezes entrega, não tem que entregar. Sabe como é que é o Brasil, né? Não é... Tipo, não tem tudo ao mesmo tempo quanto você quer. Então, você tem que demorar. Demorou algumas semanas para... E aí, quando chegou a empregada, deixa eu te falar uma coisa. A gente vai estar com toda a atenção, mas deixa eu te contar. A mulher que estava aqui antes, que morava nessa casa antes, contou uma história para a gente. A história é... A gente contou a história. Que o casal dormiu, a criança faleceu. Então, ela também foi impactada pela história. Então, ela percebeu a coisa crítica. Então, sim, eu tento fazer isso. Eu poderia chegar para ela como chefe dela, falar assim, olha, não vou deixar, não é para deixar o meu filho fora. E ela, de repente, até ia, no melhor das intenções, resolver obedecer. Mas não quer dizer que a história sempre vai tender a ser mais eficiente. Porque você, além da autoridade, está colocando um outro gatilho. É o empilhamento de gatilhos. Legal. Inclusive, eu mesmo quase morri em uma piscina. De verdade? De verdade. Conta mais sobre isso. Cara, eu era muito pequeno, não lembro, né? Eu não sei o que meus pais contaram. Mas eu era pequenininho, bebezinho, estava brincando lá na chácara dos meus tios. E aí, eu estava brincando com a bola e a bola foi e andou e caiu na piscina. E aí, eu comecei a andar e fui atrás da bola. E aí, minha mãe estava na cozinha, ela estava fazendo almoço lá e, tipo, a porta aberta, ela viu. Eu caindo na piscina. E aí, ela começou a gritar, ficou paralisada, começou a gritar, Júlio, Júlio, que é meu pai. E aí, meu pai foi correndo. Quando ele foi pegar, eu estava, tipo, de ponta cabeça, assim, só a minha perninha para cima, totalmente na piscina. Que louco, né? Coisa de segundos ou... Está aí uma outra história que a gente não vai lembrar. Que é uma outra história. Uma vez estava no clube, essa história, eu não sei se essa história aconteceu. Não sei se você tem umas histórias de crianças que você não sabe que aconteceu. Eu devia ter a idade de 10 a 11 anos. E aí, eu vou num clube chamar ZEL. A ZEL. É a Associação dos Empregados da Eletronorte, alguma coisa assim. E vou lá. E geralmente ficava a piscina coberta e tal. Geralmente não salva vidas. E eu fui e passo por aquele chuveiro frio, desgraçado, que tem antes da piscina entrar. Não sei se você sabe, frio. E aí, eu entro lá e já pulo na piscina. Quando eu pulo na piscina, eu vejo o Hugo. O Hugo mesmo. Ele estava de barriga para cima. E o Hugo, ele é 7 anos mais jovem que eu. Então, se eu tinha 10, 12 anos, ele devia ter uns 3, 4. Ele não sabia nadar. E ele estava assim. E aí, eu pego ele e levanto. Só que eu não vejo a gravidade daquilo. Pego e coloco ele fora da piscina. Só que, para uma criança de 12 anos, eu não vejo essa parada, entendeu? Então, na parada da minha cabeça, eu acho que eu salvei a vida dele. Só que eu nunca contei isso para ninguém. Inclusive, é a primeira vez que eu conto essa história. E, às vezes, eu não sei se essa história realmente aconteceu. Eu não sei se isso aconteceu. porque, como eu não contei para ninguém, e como faz muito tempo, eu não sei se isso aconteceu ou se isso foi um sonho. Mas a verdade é que, até hoje, eu me lembro... Se foi um sonho, foi um sonho que eu me lembro para o resto da vida. Eu lembro que ele estava na azel. Inclusive, nunca contei para minha mãe e para o meu pai. E aí foi. Então, vai que isso tiver acontecido. Vai que eu não tivesse pulado na piscina, se foi verdade. Vai que o Hugo tivesse morto. Olha só. Tem uma parada, inclusive parênteses, mas é muito interessante isso. Agora vai. Parênteses gigante, né? Mas tem um negócio que chama memória criada, alguma coisa nesse sentido. Que você pode acabar construindo na sua mente uma memória que não aconteceu por causa de algum trauma. É. Então, eu fiz um curso de detecção de mentira com o Thompson, amigo do Granville. Que massa. E ele fala sobre isso. Quando o policial vai escutar relatos, ele não pode confiar 100% na descrição. Então, ele avalia algumas partes corporais e tal da pessoa para ver se aquela memória é real ou se foi uma memória construída. Memória construída. Então, quer dizer que eu posso ter construído essa memória e ser um erro honesto. Pode. Pode. Então, pode não ter acontecido. Exato. Então, não é porque a pessoa fala eu vi, eu vi, eu vi que necessariamente 100% de vezes ela viu, né? E que isso pode acontecer em situações traumáticas. Total. Entendi. Érico, e num contexto, trazendo agora um pouco para lançamento mesmo, em todo lançamento a gente conta histórias, né? Todas vezes. E por que a gente conta uma história, por exemplo, no conteúdo de pré-lançamento 1? Vários motivos. Então, primeiro motivo. Conexão. Quando você conta uma história para alguém, isso é fisicamente. Não é, não é, eu acho isso. Parêntese. Tem um experimento aqui, cara. Então, fala aí. Vamos lá. Vai lá. Conexão do experimento. O experimento aqui da Universidade de Princeton que o pesquisador colocava uma pessoa para ouvir uma história, né? E aí, enquanto a pessoa o que estava contando a história, o pesquisador colocava uma pessoa que ia ouvir uma história e outra pessoa que ia contar monitorando via ressonância magnética. Então, basicamente, o cérebro do contador e do cara que estava escutando estava sendo monitorado. Isso, exatamente. E aí, enquanto o cérebro da pessoa que estava recebendo aquilo, recebendo a história, ela ia ouvindo a história e ativando uma área e outra do cérebro e tal, até o momento em que tanto o cérebro de quem estava contando quanto o cérebro de quem estava recebendo, eles estavam ativando as mesmas áreas do cérebro depois de um tempo. Basicamente, o cérebro estava sincronizado. Exatamente. É o fenômeno do acoplamento neural. E tem uma série de estudos da NeuroImage e alguns outros que, quando isso acontece, quando acontece esse acoplamento neural, isso gera uma liberação de ocitocina, o hormônio do amor, o hormônio da confiança. E, por isso, muitas vezes a gente fala que parece vago. Às vezes, você tem que contar a história porque gera conexão. Só que, na verdade, a conexão é muito mais profunda. É hormonal e a pessoa passa a acreditar em você. Inclusive, a ocitocina é o mesmo hormônio, um dos mesmos tantos hormônios liberados quando você faz sexo. Exatamente. Nossa, que gera conexão. Que gera conexão. Então, esse estudo mostra isso e que, cara, quando você entra na mesma vibração da pessoa que está contando a história, quando você... Isso é muito natural. Quando a pessoa começa a contar uma história, é difícil você sair. É difícil. Pensa na... Eu costumo dizer, pensa em dançar. Quando você está dançando com a pessoa e a pessoa está dançando o mesmo ritmo, seja forró, seja qualquer música que você está dançando, há uma certa sintonia, uma conexão. Quissá, nunca vi estudos sobre isso, mas deve ter liberação de ocitocina também. Deve ser bom. Agora, quando você dança com alguém e a pessoa está em um ritmo diferente, há uma desconexão. Então, há o efeito contrário. Então, quando você começa a falar para a pessoa, seja em vídeo, ou seja ao vivo, ou seja em uma conversa um a um, existe uma desconexão. Seu cérebro está em todo lugar. Ele está ativando o que ele está ativando. O meu está ativando o que ele está ativando. Então, o nosso cérebro não está conectado. E aí, a história é um mecanismo neural, neuro... Como é que chama? Neurolinguístico, né? De neuro... É um mecanismo neural através... Ativado através de linguagem. Então, é um mecanismo neurolinguístico de conexão dos dois cérebros. Então, eu uso linguagem para conectar. E, meu, conecta. Conecta. A gente gosta muito mais dos professores que contavam histórias. O seu filho implora, meu filho implora toda noite para uma história. Ele fala, papai, vamos contar uma história. O Noah... O Lima ainda não. Ele ainda não tem linguagem tão definida, mas o Noah... Para o Eric, que fácil, né? Descobrimos a fonte de inspiração de histórias. Até que não, porque as histórias que eu conto para ele não são histórias reais, são histórias fictícias. E, para a história fictícia, eu ainda não achei umas boas, sabe? Eu acho as histórias que a gente conta para os filhos tão chatinhas, né? Então, três portinhas e tal. Ainda não achei uma história muito massa. Mas, enfim, então, assim, você conta primeiro para conectar. Por que você quer conectar? Voltando para o parêntese lá do... Por que a gente usa história em lançamento, né? É muito mais fácil você fazer qualquer coisa quando você está conectado com a pessoa. Você está vibrando na mesma coisa, ela está, de alguma forma, com escitocina no sangue ou sentindo confiança. Esse é um. Essa é a primeira coisa, mas não é a única. Porque, senão, eu contaria qualquer história. Eu podia contar a história da parábola dos silauquedos, da história dos três porquinhos. E haveria uma conexão, mas não haveria uma persuasão em direção a isso. A segunda razão é que a história tem que ter um tema. E esse tema vai em outro gatilho mental que a gente ainda não falou. O gatilho mental da procedência. É uma história que conecta, mas não é uma história qualquer. É a história da... A palavra mágica é procedência daquela oportunidade. Quando você está lançando, você está vendendo uma oportunidade. Uma oportunidade. O produto é o veículo para acessar essa oportunidade. Seja emagrecer, ganhar dinheiro. Seja emagrecer, ganhar dinheiro, ficar mais bonito, ficar mais atendente. Viagem enquanto dorme. Se relaxar em uma viagem. Seja um produto físico ou não. Quando você compra o produto, você está comprando uma oportunidade. O produto é um veículo. Isso aqui, o produto é uma oportunidade de melhor conexão, de melhor... Enfim, de uma outra coisa. Mas isso aqui é só o veículo para chegar nessa oportunidade. Então, o que você vende, começa vendendo no lançamento. A gente fala disso no 747 quase todo dia que a galera tenta vender o produto e não a oportunidade. Mas eu ensino na forma que você tem que vender a oportunidade. E no primeiro vídeo, você vai apresentar essa oportunidade. não o produto, mas a oportunidade. Eventualmente, o produto vai vir como um caminho para a oportunidade. Não sei se eu estou sendo muito complicado ou não, mas vamos lá. E aí, antes de você falar sobre a oportunidade, você tem que explicar a procedência da oportunidade. E você usa a história como um veículo para explicar a procedência. Por quê? Por quê? Uma oportunidade muito boa, se a oportunidade é realmente muito boa, ela não vai estar tão disponível assim. Porque se estar tão disponível assim, ela tende a ser aproveitada por muitas pessoas e deixa de ser uma oportunidade. Então, um dos elementos de uma oportunidade é ser relativamente escasso. Relativamente. Porque senão, o mundo em si deixa de tornar aquilo uma oportunidade. Por exemplo, se todo mundo sabe que aquele apartamento está sendo vendido a 40% abaixo do mercado, se o mundo inteiro sabe, ele deixa de ser vendido a 40% abaixo do mercado porque todo mundo quer comprar, eventualmente o preço dele sobe e ele deixa de ser uma oportunidade. Então, se você tem uma oportunidade, você precisa explicar para a pessoa a procedência daquela oportunidade para tornar aquela oportunidade plausível. É mais fácil isso, explicar isso com exemplo. Vamos supor que o Gui seja um colecionador de vinhos. E vamos supor que eu tenha aqui uma garrafa do século 19, século 18, extremamente rara, que porque ela é muito rara, ela custa 50 mil dólares, Gui. E vamos supor que o Gui é um cara com um comprador que está atrás, um potencial comprador. Eu chego para o Gui, ó, Gui, essa garrafa aqui é do Rei Luiz 15, sei lá o quê, sei lá o quê, da blá blá blá, quer comprar de mim? Antes do Gui, ele vê assim, existe uma oportunidade, ela custa caro, mas vale, porque, enfim, é rara. Uma coisa que o comprador vai acessar sempre, sempre, para checar a plausibilidade daquilo, é como é que essa garrafa parou na sua mão. Total. Por quê? Se ela assim, eu tenho que contar uma história da procedência da garrafa, que o Gui vai estar preocupado daquilo ser uma falsa oportunidade. É uma preocupação que todo mundo tem com uma grande promessa. Então, prometeu algo que é muito bom para ser verdade, as pessoas têm essa preocupação. Será que isso é uma falsa oportunidade? Então, ela vai tentar acessar isso com algumas perguntas. Se ela pudesse perguntar para você, ela ia perguntar, ah, é, mas como é que se descobriu isso? Por que isso veio parar na sua mão? Então, procedência. no mundo da arte, a gente vê documentários. Eu sou fascinado pelo YouTube. Eu vejo BBC. E o BBC tem um documentário de um Van Gogh, de um cara que teria na mão um Van Gogh, mas não foi certificado como um Van Gogh. Então, ele está alegando que o que ele tem na mão é uma pintura do Van Gogh e o documentário é sobre se é ou não é um Van Gogh ou se mesmo se for, será que os caras da família, tem uma galera da família que certifica que é um Van Gogh ou não é? E não quer dizer que seja ou não, quer dizer que o cara acredita que é ou não, enfim, é arte. Então, tem esse documentário. É mais uma coisa que eu entendi fantasticamente. Tem uma coisa que chama procedência. Se você tem uma... Se eu tenho um Van Gogh e ele vale, sei lá, 10 milhões, ele passou na minha mão, tá? É um Van Gogh que vale 10 milhões. Se esse Van Gogh, se a rainha, se a rainha da Inglaterra, por exemplo, quem é a rainha da Inglaterra? A rainha da Inglaterra é uma pessoa que não tem por que mentir. Se a rainha da Inglaterra já foi dona desse Van Gogh, o preço dele não é 10 mil, é N vezes 10 mil. Porque passou na... Não é só importante a oportunidade ou a pintura. O que é importante também é a procedência da pintura. Porque todo mundo que está botando milhões numa pintura tem uma pontinha de medo de ser pego em quê? Em um golpe. Em um golpe. Mas se a rainha foi o dono, se só passou na mão da rainha... E o mais louco disso tudo é que se passou na mão da rainha, é plausível, não é? Pô, a rainha já deve colecionar essa parada faz muito tempo. Deve ter muita gente para assessorar ela. Deve ter muita gente para assessorar ela. Então, não é que a rainha nunca comprou nada falsificado, mas deve ser mais difícil para a rainha da Inglaterra comprar. Então, quanto mais a procedência de uma oportunidade é clara, mais plausível e confiável ela é. Apesar de nunca ser 100% confiável, nem a da rainha. Dá para ser 100% confiável. Existe sempre um cara que é mais esperto que a rainha e vende um Van Gogh para ela. Enfim. Então, e até tem um outro documentário onde o cara tenta fazer uma replicagem... Ele tenta replicar uma outra pintura de um cara holandês. E ele está replicando. É muito massa esse documentário. Replicando. Só que ele nunca viu o original. E adivinha quem é a dona do original? A rainha. E a rainha nega é da coleção pessoal dele. Ela nega o fato do cara ver a pintura. Tem uma grande discussão que ele pede uma permissão para ela ver, porque a réplica é tão boa, ele pede para ela ver. E por que ela ia negar isso? Tem várias coisas para ela negar. Podia acontecer um roubo. Então, abre precedente para um monte de coisa na coleção dela. Riscos desnecessários que a rainha não necessariamente quer correr. De repente, ela consegue abrir num museu onde tem uma certa... Enfim, o fato é o seguinte, procedência é muito importante. Então, a história é uma história que gera conexão, tem muitos elementos, mas ela tem que ter procedência. É um dos elementos. E tem que ter uma outra coisa também. Não só procedência. Mas vamos lá. Eu vou esperar você me perguntar o que mais ela tem. O que mais ela tem além de conexão e procedência? Uma história para chamar a atenção... Já sei. Vai lá, Guilherme. O que é? Começa com E e termina com emoção. Não. Mas também. Mas também. Porque se ela tiver emoção, como o caso da Gillette, o caso da Gillette e da... Desculpa, da Gillette tem emoção, transporte de rio. Da piscina. Se ela tem isso, é muito bom. Mas vamos ver. A história que eu contei da partícula do... Não tem. Então não tem emoção. Então não tem emoção. Claro que... Não sei se vocês vão lembrar dela para sempre. Talvez agora, porque eu estou repetindo vão. Mas não tem emoção. Então com emoção é melhor. Mas tem uma coisa que não pode faltar. Para uma história ser interessante, tem uma coisa que não pode faltar. E sabe quem descobriu essa uma coisa que não pode faltar? A rainha. Não. O cara que nasceu antes da rainha. Vamos lá. O cara que definiu essa uma coisa. Ele definiu como histórias... Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo. Foi o cara que definiu a história do jeito que as histórias são contadas em Hollywood. Ele definiu isso. Uau. Pô, não sei. Essa aí, agora vocês chegaram... Antes? O primeiro cara que definiu o melhor jeito de contar a história, sabe quem foi? Quem? Aristóteles. Lá nos 300 mil anos antes de Cristo, ele escreveu um livro que se chama Poética. e eu descobri esse livro de Poética por um cara que tem um curso que se chama Masterclass. Já ouviu falar do Masterclass nos Estados Unidos? Acaba até ter me copiado, né? Brincadeiras à parte, né? Ele fez... Tem um cara que se chama Aaron Zorkin. E o Aaron Zorkin é um redator de histórias de filme, um script writer, né? Um screenwriter. Que ele escreve as histórias de filme. Então, ele é o cara que escreve as histórias. O diretor, ele tem de executar o script que foi dado. Mas ele é o cara que escreve a parada. E ele estava ensinando naquela Masterclass como escrever boas histórias. E adivinha... Ele falou, existe um cara que sacou tudo sobre história. Esse cara foi Aristóteles. Inclusive, ele recomenda o livro Poética que, inclusive, eu li difícil pra caramba de ler. Mas é o seguinte... E lá, então, o Aristóteles escreveu dois livros. Um que ele explicava sobre drama. Então, drama é tudo que não é comédia. Comédia, na época de gregos, provavelmente, é comédia esdrúxula. Um cara vestido mal, caricaturado. Então, a comédia era isso. E drama não é só um drama. É toda uma história. Uma história que não é necessariamente gozação, comédia, boa louquice. Inclusive, o livro de comédia foi perdido. O livro Poética, que é o livro de história, cita as regras imutáveis, as regras mais importantes. E, até hoje, em Hollywood, aquelas regras são seguidas. E a regra número um do Poética, ele falou o seguinte, o Aaron estava falando lá, você pode quebrar tudo, você pode não ter emoção, pode não ter isso, pode não ter isso, mas tem uma regra que, se você não tiver, ninguém vai assistir seu filme. No caso, ninguém vai escutar sua história. Intenção e obstáculo. Olha só, tem que ter uma intenção, mas, se você tiver uma intenção na história e tudo der certinho, aquela história não é interessante. Então, se o cara, a intenção era, sei lá, salvar um avião, salvar um avião que foi sequestrado, mas o cara é o super-homem, perfeito, ele vai lá, salva, tem nenhum obstáculo, tudo muito fácil, acaba acontecendo. É interessante? Não. As histórias que ficam na sua cabeça têm intenções e? Obstáculos. Obstáculos. Então, naquela sua história de lançamento, vamos lá, você está explicando a procedência do método. E se você explicar, ah, estou explicando a procedência, ah, fui lá, encontrei o método, acho que massa, peguei e deu certo. Aquilo não vai ficar na cabeça. As maiores histórias são aquelas histórias que têm intenção, nossa, crie um método, mas aí, vem aquela jornada do herói, vem Luke Skywalker. O Luke Skywalker queria matar, isso é uma história fictícia, mas intenção e obstáculo o tempo inteiro. Ele queria evitar, a construção da Estrela da Morte. Você viu o tanto de obstáculo que tem no caminho? Ah, começou com o obstáculo dele não confiar nele, ele não saber se era Jedi ou não, ele não saber se ele conseguiria aprender ou não. Durante o negócio, ele estava no meio do treinamento, ele tinha que deixar o treinamento para salvar um amigo dele, o Han Solo, se não me engano, ou ele ia salvar a irmã dele, ou a pessoa que ele achava que era a princesa Leia. Então, ele tinha sempre um dilema, tinha sempre intenção e obstáculo. Então, nessa história, tem que ter muita intenção e obstáculo. E a vida é o seguinte, na vida, não é que você tem que produzir obstáculos que não existem, porque a vida é cheia de obstáculos. De ficar aware para o que está acontecendo. E se você só faz a intenção, queria chegar até lá, queria chegar ao 107, cheguei lá, aprendi, deu tudo certo, meu primeiro lançamento foi certo, o segundo lançamento foi certo, o terceiro melhor ainda, o quarto foi certo, ninguém lembra a história, a história fica chata, porque parece, não parece que é real. Uma vida sem obstáculos não é real. Então, na história, ela tem que ter procedência, tem que ter conexão, mas ela tem que ter intenção e obstáculo. E na história da partícula tem isso, tem a intenção de você medir ali a velocidade e o obstáculo de que quando é muito pequeno muda ou não dá para você. As duas coisas, tem intenção e obstáculo. Então, as melhores, então a intenção do Jeff, por exemplo, naquela história dele era chegar e fazer a viagem da vida dele e do negócio. O obstáculo era o quê? Ela que ela decida, que ele tinha medo de se dar mal num lugar onde ele não ia ter recurso para salvamento. e ele falava, inclusive ele fala disso. O que que acontece? E ele fala muito bem do hospital, lembra até hoje, o obstáculo é com um rio vazio não há problema. Na pior das situações você sai do bote andando. Não é confortável, depois você tem que pegar o bote lá na frente, mas não é. Só que com um rio muito cheio, quando acontece um problema, ele é muito grave. Isso é, bota em risco a vida da pessoa. Então o obstáculo no caso dele é, se acontecer, a gente está no meio de uma viagem, se não me engano era do Grand Canyon, a próxima pessoa viva em, não sei nem se tinha celular naquela, definitivamente não pega celular lá, a próxima pessoa viva que eu vou encontrar sabe se lá Deus conta. E se eu perco alguém aqui? E se essa aventura se transforma numa morte? Então é o obstáculo. Mas ao mesmo tempo ele queria viajar, ele não queria sair. Então a intenção é o obstáculo. Ah, a ideia é de intenção e o obstáculo. A história do Eric, quais são as intenções? Oh, eu queria, eu queria, eu queria lançar o meu produto, queria ser um empreendedor. Qual o obstáculo? Sabia marketing. E aí eu vou lá, tento lançar meu primeiro produto e não vendo nada. Obstáculo. Está começando a entender? E eu podia ter, a gente naturalmente às vezes filtra todos os obstáculos da nossa história, mas exatamente são os obstáculos que mantêm as pessoas atentas. E você sabe quem descobriu isso? Aristóteles. E é por isso que se você for olhar numa peça, numa peça, num filme, aqueles filmes, ah, Titanic, a intenção, eles queriam ficar juntos. Você está ligado quantos obstáculos tem naquele filme? Então, intenção e obstáculo, intenção e obstáculo. Quanto melhor você consegue montar a sua história ressaltando as intenções dos obstáculos, mais ela vai prender a atenção. Se ela prende mais a atenção, mais vai rolar a conexão e mais você tem a chance de transmitir a procedência. Muito bom. E você lembra de alguma história de lançamento? Eu lembro de muitas histórias. Não, mas a que mais te marcou, assim, que você não consegue esquecer detalhe, assim. Nossa, eu lembro. É que eu vejo tanto lançamento que tantas histórias me marcaram. Eu lembro, por exemplo, a história do Mário Bergara. E eu não sei se ele contou essa no lançamento ou na palestra dele. Mas eu lembro que ele tinha feito o supletivo, né? Eu não sei, eu acredito que ele saia de pai e mãe separado e tal. Aparentemente, ele tem uns 25 irmãos. Não sei se é 25, mas é uma pancada de irmãos porque o pai foi separando, a mãe foi separando e foi fazendo filho e tal. Aquela coisa toda. Então, tem uma parada da mãe ser a mesma, o pai ser... Alguma coisa assim. Então, a intenção era, pô, mas ele estava fazendo supletivo. Ele não tinha saído do colegial. Só que ele começou a gostar de uma parada que era japonês. Então, a intenção dele foi a primeira coisa que ele gostou na vida dele. E ele pedia para o pai dele e falava assim, deixa eu ir lá na escola de japonês. Então, ele começou a gostar muito de japonês. E o pai dele, o pai e o padrasto, não sei ao certo qual foi a parada, deixou ele lá. E ele começou, foi a primeira vez que ele gostou de alguma coisa na vida dele porque até então na escola era uma desgraça. ninguém se encaixava lá. E aí, porque ele gostou de japonês, ele falou assim, eu quero me aprofundar nisso. Olha só, o Mário Vergara queria se aprofundar em japonês. Só que, o que aconteceu? Para ele, o mais perto que ele conseguia para estudar alguma coisa e se aprofundar em japonês era fazer o quê? Estudar o quê? Letras. Porque letras estuda línguas, idiomas, imagino. Só que, para isso, ele precisava de quê? Terminar o colegial. E vai o Mário Vergara fazer o quê? Supletivo. Supletivo. Cara, começa aí. O cara que tem um dos maiores lançamentos do Brasil ou que fez mais lançamentos fez o quê? Supletivo. Supletivo. E, meu, qual que é o estereótipo que a gente tem com o cara que faz supletivo? Vagabundo. Vagabundo. Ou burro. É. Eu não sei se as pessoas falam isso, tá? Ou com problemas. Ou com problemas. Ou com algum problema que... Não é? Não é o estereótipo da pessoa que vai ser um sucesso. Então, intenção é obstáculo. E aí... E eu lembro dele contando essa história. E aí, eventualmente, ele faz letras. E aí, eventualmente, ele vai para os Estados Unidos. Desculpa. Japão. Consegue uma bolsa no Japão. Lembra da história do japonês? E lá no Japão, ele descobre um monte de pessoas que falavam um monte de idiomas. Acho que a história é assim. E ele fala, uau! Elas aprenderam o idioma de um jeito diferente que eu fui ensinado. E vem essa parada. E aí... Essa é a intenção. Nossa! Aí vem uma outra intenção. A primeira intenção era saber japonês. A intenção muda. A intenção é, pô, eu vou ensinar esse novo método. E aí ele volta para o Brasil, eventualmente. Já não quer aplicar isso para o japonês, quer aplicar isso para o inglês. Só que ele quer ensinar, ele se preocupa em ensinar do jeito certo. E aí ele volta no obstáculo. Porque as escolas não queriam que ele ensinar do jeito que o Mayro queria. Queriam ensinar do jeito que a escola queria. Então, o Mayro começa a trabalhar nas escolas e o obstáculo é, você não vai fazer desse jeito. Você vai fazer do jeito antigo. Mas o jeito antigo não funciona. Você é o Mayro. Ele fala, mas é o jeito antigo que a gente quer fazer aqui. Você quer trabalhar aqui ou você quer... Enfim. E aí ele fala, ele sai dali, não aguenta ali, ele sai e vai trabalhar de quê? Tradutor. Então, olha a intenção, o obstáculo. E, eventualmente, e eu não sei se eu estou encurtando a história demais, eventualmente ele conhece a fórmula. E a fórmula dá a oportunidade de ele transmitir o método que ele bem entende para as pessoas, de criar uma audiência. e aí ele fala, nossa, beleza, vou fazer. Aí no primeiro lançamento ele diz, ah, faz 20 mil, não sei se é nesse número mesmo, mas é tipo isso. Depois faz um 6 em 7, depois eventualmente vai crescendo os lançamentos, depois ele faz um 7 em 7 até ele bater o recorde de lançamentos, que significa um 8 em 7. Que, inclusive, a gente gravou essa história como estudo de caso. Se você digitar Mário Vergara, Érico Ror... Não, a história do maior lançamento do Brasil no YouTube, você vai ver essa história. Inclusive, essa história é contada dirigida, né, pelo Leandro Aguiarri, que foi entrevistar ele para contar essa história. Meu nome é Mário Vergara, eu sou professor de inglês. Em 2009, eu comecei a dar aula. Só que quando eu comecei a dar aula de inglês, tinha uma coisa que me incomodava muito, que eu não podia dar aula do jeito que eu queria. E era sempre assim, não, o Mário está viajando, entendeu, na maionese, sabe? Ele não tem noção. Não é que o Mário viaja na maionese, muito louco, não. Mas o Mário não tem noção das coisas, é tipo alucinado, ele vive fora da realidade. E o final dessa história, o final da... a grande intenção, né, dessa história, era dizer que ele só queria ensinar para as pessoas que queriam ouvir o método dele. E os obstáculos eram, as escolas não queriam. Inclusive, ele fala uma hora, até meu pai me chamava de louco, até meu pai. E ele fala que nem todo mundo vai gostar do jeito que ele ensina, mas tem gente que gosta. Eu acho que esse é o jeito que ele termina a história. E, bom, essa história me marcou muito. E várias, eu só podia contar todas. Mas essa do Mário é muito legal, porque, por vezes, a gente vê pessoas que falam, meu lançamento está igual ao do Mário, só que não está indo tão bem, não sei o quê, só que você vai ver. Mas, pô, não tem a precedência, não tem aquela... aquela não está visceral igual o dele. O dele, ele não é o jeito certo e o jeito errado de trabalhar qualquer coisa. Chegou no jeito errado porque foi a melhor forma dele transmitir a oportunidade de acordo com a história dele. Por vezes, a pessoa só pega o... Ah, não. O conteúdo de pré-lançamento 1, o primeiro vídeo é o jeito errado, eu fiz igual o Mário, só que não, né, cara? Falta ser visceral. Legitimidade. Que legítimo, né? Não adianta, né, copiar uma história de outra pessoa, né? Não vai bater aqui, né? Exatamente. Não adianta eu chegar para o Jeff e contar uma história de eu andando de bike em algum lugar porque eu não ando de bike. Exato. E algumas pessoas não sacam isso. Então, tem que achar os fundamentos da história. O que é fundamento da história? É a procedência. Ele fala como é que ele chegou no meta. Segundo fundamento, intenção... Tem vários fundamentos, eu estou falando alguns. Intenção, obstáculo. Intenção, obstáculo. Intenção, obstáculo. Emoção. Então, no caso, a história do Mar é emocionante. É. Porque, meu, um cara que, enfim, no final das contas, só queria ensinar inglês do jeito que ele queria. E, cara, outra história de lançamento que eu lembro muito, eu estava até falando com o Gui, é a do Granville. Ah. Que ele descobriu da pior forma possível a oportunidade, né? Que ele estava extremamente endividado. E aí, o apartamento dele estava sendo leiloado. E aí, ele viu. Cara, quanto que estão anunciando o meu apartamento? Era, tipo, metade do preço. E ninguém comprou, né? Ele falou, não. Total. Tem uma oportunidade. Tem uma oportunidade aqui. E aí, ele começou a trabalhar muito. Que louco, né? E, inclusive, essa história foi contada no podcast Faixa Preta. Digita aí, podcast Faixa Preta. Granville. Você vai achar essa história. Isso prova a minha tese também que o problema é a solução. O problema é que o apartamento dele foi levado a imóvel. E ele virou esse problema numa solução. Eventualmente, ele ficou muito bom. Na hora, não deve ter soado assim, mas anos depois, ele viu isso como uma oportunidade. Passou a ser um grande arrematador. Está do outro lado. E, mais para frente, ainda passou a educar as pessoas a arrematarem imóveis. Então, o problema é a solução. É, foi um dos grandes lançamentos aí, né? Foi um dos grandes lançamentos. Foi um grande lançamento. Inclusive, no podcast Faixa Preta, a gente conta como é que no primeiro lançamento fez seis milhões de reais. Então, está lá a história contada para vocês verem. Olha, eu e o Thiago, a gente analisa muito os lançamentos lá dentro do Insider. E a gente costuma ver muitas coisas a corrigir dentro da história, né? E algo clássico, um erro clássico de acontecer é a pessoa, no momento de contar a história, no lançamento, ela não conta uma história, ela conta o seu currículo. O currículo não é uma história. O currículo não é uma história. Você fala, ah, eu tenho isso, fiz aquilo, tenho tal diploma, consegui tal troféu, sei lá. Isso não é uma história. Não mexe, não tem a intenção. Não tem intenção, obstáculo. Não tem procedência, não tem... É tipo, a história do Rambo não é o currículo do Rambo. Exato. E falar Rambo, fala em minha idade, né? E como, intencionalmente, a pessoa pode fazer para contar melhores histórias, uma vez que ela se julga, além de meditar, de olhar internamente para o que acontece no dia a dia, das intenções, obstáculos? Porque ela, vamos supor, ela fala, ah, não, minha vida, cara, foi ok, e eu fui um bom estudante, minha família classe média alta, passei em medicina e comecei a atender, descobri uma parada, sabe? Como, intencionalmente, ela pode melhorar a história que ela conta? Primeiro, ela tem que saber a estrutura de uma boa história. Então, a gente fala exaustivamente, eu falei dois exemplos aqui para vocês, intenção e obstáculo, procedência, o Gui falou do ingrediente de emoção. Conexão. Uma estrutura de uma boa história. Ela tem que entender o que faz uma história boa e uma história ruim, não do feeling, eu achei que a história era boa, agora era ruim. Não, do ponto de vista de uma análise técnica. Então, por exemplo, eu posso ir num restaurante de sushi e falar, se é um sushi bom ou um sushi ruim, aí a pessoa me perguntar por quê? Eu falo assim, ah, não sei, o gosto é melhor e o gosto é pior. Se você perguntar para um cara que estudou sushi há muito tempo, ele vai conseguir te dar uma análise mais técnica do que porque aquele sushi é bom e o outro é ruim, porque ele tem mais conhecimento. Mesma coisa de vinho, às vezes eu provo um vinho bom, um ruim, você me pergunta por quê? Sei lá por quê. Um cara que é um profissional na área de vinho estudou os porquês, o que faz um vinho mais equilibrado, melhor ou pior, de acordo com determinada coisa, ele dá até nota, a nota não é simplesmente um achar, tem vários critérios, ele tem que avaliar ali em vários critérios, ele sabe a estrutura de um bom vinho, ele sabe como é que ele vai avaliar. Então, o primeiro passo é você aprender a avaliar a estrutura de uma boa história, não só do ponto de vista de achismo, mas de estrutural mesmo, técnico, você não precisa nem saber contar, então o fato, vamos supor que eu fique bom de vinho, eu sou um cara que estudou, eu fico bom de vinho, eu posso saber analisar um vinho sem saber fazer um vinho, faz sentido? Eu posso saber analisar se o sushi é bom ou ruim, eu posso ser um crítico de comida sem saber cozinhar, não necessariamente eu preciso saber cozinhar, mas é difícil de saber cozinhar se você não sabe que é bom ou que é ruim. Então o primeiro passo você tem que saber analisar uma história boa e ruim, não só pelo achismo e sim pelas estruturas. Tem um documentário no Netflix de um cara que chama Jiro, Jiro, esse documentário é bom. Dreams of Sushi, que é o documentário de um restaurante de sushi. E ele aparentemente é um dos melhores, se não o melhor do mundo, não sei nem se ele ainda está vivo, estava com 95 anos quando o documentário foi feito, então enfim, eu sei que a galera vive bastante no Japão, mas está na hora de ir lá se você quiser ver o sushi do cara. Mas enfim, uma coisa que eu fico muito presente, aquele parece que é um documentário de sushi, mas não é um documentário de sushi, é um documentário de excelência para mim. Total. Então uma coisa que ficou muito presente para mim naquele documentário é que ele encorajava, tem uma hora que ele encorajava os chefes deles a provar o peixe durante o preparo. É muito louco, porque você não quer ver você não vê numa cozinha o chefe comendo a comida, você não quer que os seus ajudantes fiquem comendo a comida, mas ele é o contrário, ele não só encorajava o cara a ficar comendo, provando sushi no meio do negócio, inclusive às vezes ele levava os caras para comer só para eles sacarem o que era um bom sushi, se não me engano a diferença do bom e do great, do bom e do maravilhoso, porque se eles não conseguissem provar aquilo, eles nunca iam conseguir produzir, não iam ter sentido. Então, passo número um é você saber a estrutura, passo número dois é você saber identificar essa estrutura numa história, então escutar muita história. O que faz essa história boa e o que faz essa história ruim? Coisa que você fez na primeira história, a gente analisou um pouco na história da Gillette, do Ringo, inclusive esse livro Ideias que Colam é um recurso fantástico para você se aprofundar nisso. e aí depois que você tem a fluência de analisar isso bom ou ruim, você vai tentar construir. É a mesma coisa do idioma. Quando eu estava aprendendo alemão, a primeira coisa que eu precisava entender é a estrutura da língua, mais ou menos, não precisa ser complexo não. Depois eu queria entender a estrutura da língua, por exemplo, o que é estrutura da língua? Pelo menos o que é verbo e o que não é. Vai começando, o que é verbo e o que é substantivo, o mais básico, começando pelos números. E aí aprendi os números. Aprendi o número 2, não conseguia decorar todos, eu não lembro do 2. Disfai. E aí eu tentava identificar o disfai, o 2, em tudo que a pessoa falava. Então eu falava disfai. Identifiquei uma coisa aí. Só pedia duas cervejas. Quantas cervejas você quer? Disfai. Entendeu? Então eventualmente eu consegui identificar uma coisa naquela complexidade total. Eventualmente depois não era uma, era duas, era três, era quatro. Mas eu não falava nada. Eventualmente eu consegui identificar bastante coisa. 10%, 20%. E eventualmente eu comecei a falar depois. Demorou um ano nesse processo de imersão. Eu só morava, né? Trabalho que chega, comecei. Mas toda língua é assim. Então primeiro você identifica, depois você consegue ver a coisa acontecendo, depois você vai treinando, né? Muita prática. E aí contar a história é uma prática total. Quanto mais você conta, melhor fica. Algumas aterrissam, algumas não aterrissam. E aí você começa a analisar porque quem não aterrissou, você vê o que estava faltando, se era contexto, se era emoção, se era intenção e obstáculo, se era procedência, se era emoção, se era simplicidade, se era concretude, se era especificidade, outros gatilhos, aí você, ah, vou colocando. Por exemplo, na história que eu conto do Hugo, o que eu conto que é específico? Eu conto o nome do clube que a gente estava. Inclusive, não só a sigla, mas eu conto exatamente o nome dele. A ZEL, Associação dos Empregados da Letra Norte. O que é isso? Gatilho Mental da Especificidade. Especificidade. Isso dá credibilidade à história. A história tem que ser crível. Eu já faço isso, eu já procuro isso quase que automaticamente, mas eu sei o que eu estou fazendo. E quem entende especificidade, quem entende especificidade vai sacar que esse é um elemento que torna a minha história um pouquinho diferente. Quem não entende vai achar, nossa, eu não sei por que parece que eu acredito no Érico. Mal sabe ele que essa foi uma das coisas que influenciou ele. A gente já fez um episódio com o gatilho mental da especificidade? Não. Pois é, está aí, uma dica. Boa, boa. Vamos fazer desse aí também. Outra coisa, outra sacada para deixar essas histórias mais envolventes, inclusive no cérebro mesmo, você envolver mais áreas do seu cérebro, segundo um estudo da mesma revista, daquele estudo, da Neuro Image, é você mexer com os sentidos. Então, quando você usa palavras que mexem, por exemplo, com o olfato, como perfume, café, algumas palavras que remetem já a um cheiro, você ativa parcialmente a mesma região do seu cérebro de quando você, de fato, está cheirando aquela parada. e o tato, a gilete ativa o que você fala, gilete na coisa, você sente comendo a gilete. Exato, exato. Aí, está arrepiando agora. Você está louco. Então, você descrever de forma que deixe mais visual ou que ative o olfato, que ative outras áreas do cérebro, outros sentidos, isso ativa mais o seu cérebro, envolve mais a sua audiência. E torna ela mais memorável. Aquela coisa, qual que é o cúmulo da dor, você escorregar no escorregador de gilete e cair numa piscina de metiolate. Nossa senhora! Isso aqui, ainda existe metiolate hoje? Não sei. Hoje em dia, o metiolate está meio Nutella. Antigamente era a raiz. Antigamente era a raiz. Você está falando que hoje não arde mais. Não arde tanto quanto... Ai, caramba! Mas, enfim, quando contava isso para mim, eu sentia até a minha espinha. Total, total. Érico, uma outra... Outro caso interessante aqui que rolou foi de um projeto que leiloou objetos de brechós no eBay. Uma série de objetos, se for somar tudo que foi vendido, em média, vendeu cada objeto a 8 mil dólares e os objetos, cara, custavam 1 dólar, 3 dólares, o valor do produto. Para pegar um exemplo, teve um globo de papel que foi originalmente comprado por 1 dólar e 49 e que foi vendido por 197 dólares e 50 centavos porque tinha uma história envolvendo a venda daquele objeto. E olha que interessante. Esse foi o estudo de casa que a Suzy trouxe agora? Foi esse daqui. É que massa. Chegou aqui. Esse aqui chegou... Aí, valeu, Suzy. 7 segundos antes de começar. 7 segundos antes de começar que ela trouxe esse caso. É interessante. E olha o que contava. Numa carta escrita à mão. E eu estou te dando um dos presentes mais valiosos que ele me deu, um ex-namorado. Representava o passado, o presente e o futuro dele. Representava as viagens e os sonhos. Eu joguei fora todos os outros globos de neve. Mas eu não posso, por isso estou te presente... Não posso jogar mais esse, por isso estou te presenteando com ele. Talvez te peça de novo um dia quando eu estiver de volta. Mas, por enquanto, é um lembreche muito triste para mim. Então, trouxe uma história envolvendo a venda daquele objeto. E, no leilão lá, a galera valorizou muito mais aquele globo que, acredito que eles não sabiam que tinha sido comprado um valor tão baixo. No mundo da arte, a história de como aquela pintura foi feita influencia muito. Verdade. Então, trazer elementos emocionais ao seu produto. Total. teve uma pintura uma arte do Banksy que esse... Não sei se você já viu esse artista de rua. Esse cara é muito louco. É, muito louco. Então, ele estava sendo leiloado uma figura dele no molde. Eu acho que ele preparou aquilo e, durante o leilão, ele ativou por controle remoto o fato da própria moldura começou a cortar a pintura. Então, danificou 70% da pintura. Então, aquele era um protesto provavelmente dele em relação ao fato das pinturas dele, dos trabalhos dele serem tão caros, né? Mas o fato da história de ser a primeira pintura a ser danificada via controle remoto durante o seu próprio leilão, depois de ser arrematada, fez a pintura ficar mais... Valiosa. Mas ela ficou muito mais valiosa do que ela era antes. Porque agora ela tem uma história muito mais... Pô, teve um caso famoso também. É uma pintura que uma mulher foi limpar e aí borrou toda a pintura. Esse caso ficou mega famoso porque a pintura valia não sei quantos milhões, sei lá, quantos milhares de dólares. E depois ela passou a valer mais também. Passou ser única. Porque virou... Por causa da história. Tipo, estava completamente desfigurada a pintura, mas por conta da história e por aquilo ter gerado um monte de notícia... Total. A galera passou a valorizar mais, querer ver mais essa arte. A arte foi engraçada. E Wall Street Journal, ele teve por 25 anos uma versão dita controle, né? O que é uma versão controle? Você tem uma versão que vende muito bem e aí você cria uma nova carta de vendas. A versão de um anúncio. A versão de um anúncio de uma carta de vendas, né? Que vende bem e aí você tenta usar outras para bater aquela, para se vender mais, aí substitui e essa nova virou a controle, né? É tipo quando tem o boxe que tem o cinturão. A pessoa que está com o cinturão, a versão do anúncio que está com o cinturão e vinha tentar derrotar e nenhuma conseguia bater ela. Boa analogia. E por 25 anos, o Wall Street Journal, ele teve uma versão controle que era muito simples. 11 linhas, cara. Eu trouxe aqui. Você vai ler ela? Eu posso ler aqui rapidinho. Eu acho que vale a pena. Inclusive, essa versão diz a lenda que ela vendeu mais de um bilhão. 2 bilhões de dólares em assinaturas. Em assinaturas. Então, essa historiezinha, essa historiezinha que você vai contar, é responsável por vender 2 bilhões de dólares de assinaturas. Mas vamos lá, vamos ver essa história. Vamos lá. Caro leitor, numa linda tarde de primavera, 25 anos atrás, dois jovens se formaram na mesma faculdade. Eles eram muito parecidos. Ambos tinham sido alunos acima da média, ambos eram bem apessoados e ambos, como recém-formados, estavam cheios de sonhos e ambições para o futuro. Recentemente, esses dois homens voltaram à faculdade para uma reunião de 25 anos de formados. Eles ainda continuavam muito parecidos. Ambos estavam casados e felizes. Ambos tiveram 3 filhos. E ambos acabaram indo trabalhar na mesma empresa de manufatura depois da formatura e ainda estavam lá. Mas existia uma diferença. Um era o gerente de um pequeno departamento da empresa, o outro era o presidente. Fim. Uau. Ele ainda fala por que isso acontece. Por que isso acontece. Não está aqui completo, Suzy. Mas a diferença é que um assinava o Wall Street Journal. Ele falava assim, o que fazia, ainda lembro da história, o que faz a diferença entre um cara que tem as mesmas condições e acaba sendo um presidente e o outro um diretor de um departamento. Um pequeno departamento. Um pequeno departamento. E ele começa a advocar que não necessariamente a inteligência, não necessariamente a força de vontade, afinal os dois queriam mesmo. Às vezes o que faz a diferença é o quê? A informação que ele tem e a capacidade dele de usar. E ele fala, se você quiser a informação, você tem o Wall Street Journal. Exato. Então essa carta, essa pequena história vendeu 2 milhões de alguma forma ou de outra para o Wall Street Journal. Ele podia falar de uma outra maneira, né? Ele podia falar, nossa, veja como a informação é importante. Os âncoras do Wall Street Journal. Olha só. Os argumentos lógicos. Mas quando ele faz isso através de uma história, você tem muito mais impacto. E mais impacto significa também mais venda. Total, total. Então é isso, galera. O ranking dos gatilhos. Ah, o ranking dos gatilhos. Como eu pude esquecer do ranking dos gatilhos, rapaz. Vocês vão me botar nessa saia curta, cara. Então, a gente tem o ranking dos gatilhos. Olha lá, pega aí, Érico, para você ver também. Então, em primeiro lugar está reciprocidade. Segundo lugar, autoridade. Terceiro lugar, prova. Quarto lugar, escassez. Quinto lugar, prova social. E sexto lugar, gatilho mental da razão. Lembrando que todos esses já rolou episódio aqui do podcast. E lembrando também do disclaimer, né, cara? Que isso é meramente um ranking aqui. É um entretenimento aqui com um pouco de aprendizado também. Mas vamos lá. Eu vou colocar a história em, em, em. Eu diria que você ia colocar... Peraí, peraí. Escreve aí. Vamos escrever. Escreve aí. Porque depois que eu falar, todo mundo vai acertar. Olha só. Escreveram, hein? Então, a resposta é vocês aí que estão ao vivo, escreve aí. Onde? Qual que é a importância da história? Que lugar que ela deve ir? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto? Eu não vou olhar ainda não, mas eu vou falar antes. 3, 2, 1. Massa. Vamos lá. Tem gente, o Bernardo falou que é 1. Olha só, a galera está viva ali. Enfim, ó. Eu acho que é o número 2. Uou! Acima de autoridade? Acima de autoridade. Caraca, velho. Conexão gera... Eu acho que a história vai gerar conexão em autoridade. E o negócio também é que... Você falou que... Eu coloquei 3. Eu coloquei 6. Por quê? Olha isso. Porque no episódio passado você falou que o top 5 não ia mudar. Que ia ser difícil, mas olha que legal. Você não falou que ia fazer um gatilho metal da história? Então, cara, fiquei surpreso. Então, em segundo lugar, a história, de fato, eu acho que é um dos que você mais usa. Eu uso muito, né? E o legal é que você pode usar num conteúdo raiz. Deixa eu só te contar uma história por que eu uso. E o legal é que você pode usar em quase tudo. Você pode usar num conteúdo raiz, você pode usar para envolver a sua equipe, para o porquê que aquilo é importante. você consegue usar de uma forma holística no seu negócio, né? É, é uma forma muito fácil da pessoa absorver aquilo que você está querendo transmitir, né? Tem uma coisa também que a história é um metagatilho. É um gatilho usado para entregar gatilho. É um metagatilho. Então, você pode usar, entregar autoridade através de uma história. Você pode explicar a escassez através de uma história. Você pode... A prova... Pode estar dentro da história. É, por exemplo, quando eu contei a história do Mário, era uma história da prova que a fórmula de lançamento funciona. Ou que a prova de lançamento funcionou para ele. Então, funciona, né? Mas eu usei o veículo da história para entregar o gatilho mental da prova. Você pode usar a história para explicar a razão. Se eu estou explicando por que a gente tem que tomar cuidado com os nossos filhos na... Piscina, né? Na piscina. Por quê? Aí eu contei uma história. Então, a história... É um metagatilho. É um metagatilho, cara. Eu vou falar de metagatilho. A gente está começando a criar os conceitos de metagatilho. Por isso que eu coloquei ele em segundo lugar. Ele só pede para a reciprocidade. É verdade, cara. Muito, muito bom. É um metagatilho. Um baita gatilho. Olha aí. Ficamos com uma grande surpresa. Será que esse top... Ó, top 5 agora está reciprocidade, história, autoridade, prova e escassez. Prova social, agora está... Agora está... Razão. É, está em sexto. Então, beleza. Ficamos aí com essa surpresa da história. Será que esse top 5 vai mudar de novo? Nossa, sério. Não sei o que vem por aí, hein? Beleza. Mais algo, Tiagão? Cara, está fechado. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Na verdade, era para o Tiago encerrar, eu estou encerrando, porque geralmente... Você fez o ranking, que era o primeiro do final. Então, encerra aí. Eu vou encerrar, vou encerrar. Lembrando, galera raiz, quem quiser entrar lá, está muito massa. Hoje você publicou um áudio de 11 minutos lá. Cara, foi bastante. Animal, animal. Vale a pena. Eu publiquei, inclusive, 11 minutos, porque o celular esquentou e eu tive que acabar o 747 no meio. E eu meio que acabei o 747 pelo Galera Raiz. Então, foi por isso que foi alto. Excelente. Para entrar lá, é só acessar a fórmula de lançamento ponto com ponto BR barra raiz. fórmula de lançamento ponto com ponto BR barra raiz. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Tiago Batista. Eu sou o Érico Rocha. E esse foi o Podcast 6 em 7. E esse foi o Podcast